Leitores Correio, estamos aqui, enfim, conversando com o pessoal da equipe do Nosso Lar 2, os mensageiros, né, na verdade o filme pode ser praticamente um Nosso Lar 2, a missão, né, são 13 anos já de distância entre o filme original e esse, e eu pergunto a missão de vocês, num certo sentido, ela é complexa, porque, enfim, salas de cinema não estão mais tão cheias, mas vocês têm a responsabilidade de um filme de 4 milhões e pouco já de público, enfim, há 13 anos, o que era um grande efeito, né, pergunto que responsabilidade é essa e que artifícios, que artimanhas e armas, armas não é uma boa palavra, mas enfim, o que vocês têm aí de munição para encher as salas? Eu acho que a gente tem uma boa história, viu, Ricardo, a gente tem uma boa história que se for bem contada, se as pessoas entenderem que ela foi bem contada, ou seja, se ela emocionar, se ela fizer pensar, se as pessoas tiverem entretenimento de uma certa maneira, entendendo que é uma história para todas as pessoas, assim como foi o primeiro filme, eu acho que a gente está cumprindo o nosso dever, né, 13 anos se passaram, é um outro país, é uma outra sociedade, a gente saiu de uma pandemia, a gente saiu de muita coisa que aconteceu nesse tempo todo, é óbvio que é inédito, para mim é inédito, um espaço tão grande entre um filme e outro, mas é um filme independente, de certa maneira, quem lê o livro vai ver? Vai, mas quem não lêu pode ver, quem não viu o primeiro filme pode ver esse segundo filme, então a gente aposta na qualidade da história, que vem de um conteúdo muito, muito raro e potente, que é a obra do Chico Xavier, né. Pergunto para vocês um pouquinho também para os atores, quer dizer, estamos aqui com a Fernanda Rodrigues e com o Edson Semular, né, minha pergunta é com relação a essas camadas de história, quer dizer, vocês estão com um roteiro bastante complexo, que não só atravessa tempo, como literalmente plano e não necessariamente só o plano do cinema, né, vocês estão com planos espirituais diferenciados, né, como é que vocês lidam com uma história tão complexa, e eu de verdade falo isso porque ela não é total, não estou dizendo que o filme é complicado, mas ela não é simplesinha, ela não é rasa, né, queria entender um pouquinho como trazer isso para um universo bem inteligível do público, né. Gozado, a imagem que eu tenho do filme, do 2, né, eu vi o primeiro e não participei, e participei e assisti o segundo, e a impressão que eu tive é da profundidade, e profundidade acho que não tem a ver com complexidade exatamente, né, eu acho que as histórias são simples, as famílias estão ali localizadas, a relação entre esses personagens familiares é o que a gente vive no nosso cotidiano, a história se passa na década de 40, mas podia ser hoje, aqui no Rio de Janeiro, igual, né, então, e nessa profundidade, um mundo diferente, que assistiu primeiro, pós-pandêmico agora, eu acho que o filme se torna ainda mais necessário, propondo essas reflexões de compaixão, a gente só fala em outros temas, né, de repente vem o amor, um amor maior, não é um amor romântico, né, fala de perdão, esses valores que fazem parte da vida, mas que a gente não sei, ou a gente sabe quais são as razões, a gente não para para refletir, o filme propõe isso, eu acho, Ricardo, eu acho que, e isso me pareceu bastante claro, assim, eu acho que, bom, a gente faz um trabalho e a gente entrega, a gente agora não tem como saber como é que vai ser a reação do público, mas eu acredito que vai ser bem recebido, porque o público que assistiu primeiro, ele não foi numa questão só da doutrina, eu acho que é um público nichado para isso, mas o filme vai além, o filme eu acho que é maior do que apenas a doutrina espírita, né, apenas, né, que é gigante, mas eu acho que é para mais pessoas, e o público que viu vem falar comigo, olha, já comprei o ingresso para assistir o dois, que o primeiro me tocou de uma forma, e não são pessoas ligadas a essa doutrina, então, eu acho que há uma, isso não quer dizer também que vai ser um sucesso, o cinema está vivendo uma dificuldade, principalmente o cinema brasileiro, né, o público brasileiro com o cinema brasileiro, quem sabe esse filme possa trazer, já está transparecendo uma reação em alguns filmes que já estão apresentando cifras acima de um milhão de espectadores, agora depende, enfim, eu não sei, entregamos o nosso filho para o mundo. Um respeitável público. Pergunta um pouquinho para a Fernanda também, com relação aos personagens femininos, né, de uma certa maneira, a ação propriamente dita, ela está muito envolvida com relação aos mensageiros homens, tem ali uma que outra, mas a participação preponderante é masculina, só que tem uma rede de amor do outro lado, literalmente, e eu queria entender um pouco essa participação das mulheres e do teu personagem também um pouquinho nessa... É, você tem toda a razão, Ricardo. Primeiro, na sua pergunta, na sua primeira pergunta, eu me identifiquei muito, porque realmente são muitas dimensões e muitas camadas, então é confuso mesmo, quando eu li a primeira vez eu não entendi nada. Falei, Wagner do céu, e agora? Porque lendo é mais difícil, porque voltava de época e voltava e estava em outra dimensão, e aí fui entendendo no processo, e agora vi pronto, e é realmente como o Edson falou, é a dimensão daquilo. Pode parecer confuso esses vários momentos, mas você vendo faz todo sentido. E concordo plenamente, que eu acho que os personagens femininos do filme, eles são muito importantes nesse lugar do amor. Os homens estão ali, muito nos seus conflitos, né? Nos seus embates emocionais e com muitas dificuldades, e as mulheres trazem exatamente esse lugar, esse olhar generoso, esse olhar do amor, da calma, da tentativa de paz. Então eu acho que as personagens mulheres são muito importantes para o filme e trazem esse amor mesmo, elas contam essa história do lado amoroso, sabe? E foi assim que eu tentei trazer também para a Isis, independente do processo dela, que era muito cheio de camadas, mas eu tentei trazer esse amor aí que você falou mesmo. Ricardo, é porque você fez uma leitura absolutamente para mim, muito bacana, viu? Desculpa interromper. É, também. É muito legal a sua leitura, porque é uma sintonia do filme que a gente quis propor mesmo. E que bacana que você mencionou. Eu pergunto de uma certa maneira também, com relação, trazendo um pouquinho para Brasília, a gente acaba vendo aquela cidade meio idealizada que está lá, né? E eu pergunto, teve referência da Ula, com relação à direção de arte, o que pode ser dito? E aproveito também estendo a pergunta para os atores, quer dizer, vocês estão lá contracenando com o nada, mas com o interior muito transbordante, de uma certa maneira, né? Eu queria só, de repente, o tempo está quase acabando, mas queria saber um pouco da questão de trabalhar no vazio e, ao mesmo tempo, com relação a referências possíveis dessa cidade idealizada ou meio utópica, né? É, não. Dessa vez, assim, o primeiro filme ele tinha, ele respirava um pouco da qualidade arquitetônica do Oscar Niemeyer, né? Enfim, era uma decisão que a gente tinha tomado. Esse filme, como ele se passa muito menos na cidade espiritual, a gente lá está só numa área, né? Que é o centro de mensageiros, o local de comunicações, Rio Rio, né? E a área das águas. A gente buscou apenas uma uniformidade e eu quis dar mais atenção para a vegetação. Eu acho que eu tentei buscar uma atenção especial, que é algo que o André Luiz fala muito no livro, né? A preponderância das flores à noite, gerando energia, pulsando luzes. Eu procurei entregar uma cidade bem mais colorida do que a primeira cidade. É óbvio que isso nos possibilita através da computação gráfica, né? E isso, enfim, foi uma coisa que eu gostei muito, que a gente conseguiu alcançar. Para os atores, então, a relação de trabalhar com vazio, entre aspas, e, ao mesmo tempo, passaram por alguma necessidade, é a minha pergunta final, para, na vida real, que fizesse que vocês encararem temas que estão no filme? É, na verdade, a minha relação com o nada foi, eu tive poucas cenas com essa relação com o nada e o nada era uma coisa muito séria, né? E densa, que era o umbral. Então, foi complexo, você tinha que imaginar na cabeça o que o Wagner ia inventar depois. Então, era realmente bem difícil, mas eu vendo o filme pronto, achei que ficou muito incrível o que ele fez. Agora, o Edson viveu mais do nada em relação à beleza do... Edson, a beleza do certo, do... Alguma ligação pessoal na tua vida particular que te envolva com o tema diretamente? É, na verdade, eu não vivo muito isso, mas fui vivendo muito de acordo com o filme, né? Fui me envolvendo nesse assunto com o filme, lendo bastante, conversando bastante, mas na minha vida pessoal eu não tive muitas experiências em relação a isso, não. É, só para finalizar, então, essa coisa do nada, né? De olhar, isso não é uma novidade no cinema, né? Há quantos anos a gente usa o croma para poder ajudar na narrativa? Faz parte, então, a gente, às vezes, é obrigado a usar a fé, né? E estamos num filme que fala de fé também. Então, eu acho que o ofício do ator em brincar no faz de conta e acreditar e acreditar e fazer acreditar, o outro acreditar naquilo que ele está supostamente vendo. Então, acho que faz parte do nosso trabalho, não é uma coisa impossível. Eu fico curioso para saber, com a inteligência artificial, como será daqui para frente, viu, cara? Aí, talvez, a gente tenha que ficar preocupado. Estou absolutamente curioso hoje, para saber, né? Bom, agradeço bastante a participação de vocês aí, muito obrigado, viu? Um grande abraço, sucesso. Adorei, cara. Bacarinha. Obrigado, cara. Valeu. Obrigada. Obrigada.